Olá! O Museu Indiababê possui uma exposição temporária dos indígenas Krenak, da Aldeia Batumíria e do Pão. Vamos conhecer um pouquinho sobre ela? Aqui nós temos essa retrina, onde ela contém os instrumentos de caça, a maioria deles feito de madeira arruíra e também de bambu e relacionamentos inteira. Quer conhecê-lo um pouco mais? Faça sua visita virtual.